Você era modelo de... Porque acho que tem dois tipos de modelo. Hoje eu descobri no Super Pop que tem vários tipos de modelo. Não tem. Gente, outro dia a gente teve essa discussão no programa. Mentira. Não, porque no Super Pop as garotas de programa falam que são modelos. Aí a gente teve essa discussão. A pauta era essa. Quem que é modelo e quem que não é. Tiveram até uma explicação. Teve? Por que elas eram modelos? Era modelo de quê? Entendi. Elas falaram que as acompanhantes e garotas de programa. Se elas falassem que era modelo os caras pagavam mais. Aí eu falei, gente. Inteligente. É, mas aí imagina as modelos, né? Não gostaram muito. Entendi, tá. Isso foi hoje? Não, foi semana retrasada no Super Pop. Entendi. Mas... Tá, mas você... Eu era modelo mesmo. De passarela. De passarela. Era de revista, assim, ou de passarela? Tem de passarela e comercial, não é? Modelo fashion e de comercial. Isso não tem muito, assim. Não tem? Eu sempre fiz tudo. Eu não fazia autocouture, que aí as meninas são muito magras. Tipo, muito magras. O que que é isso? Tipo, 50 quilos. Gente. Tipo, e eu nunca consegui entrar nesse padrão. Então, eu fazia normal, os desfiles normais da semana de moda. E fazia muita lingerie, muita foto de biquíni. Sempre fiz tudo, assim. Foto de tudo, você passa mais nada. De pé, de mão. Mas eu não fazia autocouture, não. Porque aí a galera é mais magrinha. Uma magrinha, magrinha. Nossa, eu não sabia dessa divisão, assim. Sim, que é a... Tipo, são a high fashion, que é só vestidos de longo, sabe? Essas coisas. Ah, não, tipo, auto-costura. É, é isso. É. É isso, autocouture. É, acho que em... Traduzindo. Traduzindo. Eu tenho minha tradutora aqui. É isso aí. É que tem... Não, that's okay. Oh, my God. Faz pouquinho isso. É que tem um... Não, diablos, alemão e espanhol. Não, espanhol não é comigo. É a única que não é comigo. Aí a amiga conseguiu pegar. E a ela, que ela é gay. Não, mas eu entendo tudo. Pode falar que aqui a gente manda. Ih, mira, que coisa. Sim, a gente entende tudo. Todas as línguas aqui. É difícil pegar uma que eu não entendo. É só russo. O resto, alemão. Vai tudo. Nossa senhora. É difícil, viu? Então, imagina, já morou... Gente, ir pra... Eu sou muito curiosa. Muito curiosa. Eu fico desesperada das pessoas falando as coisas. Quando eu não entendo, eu fico transtornada. Aprende. Ah, então você já tem um Q ali de... Sim. De ser... Autodidata, né? Eu sou. Porque eu não consigo. Não, sou e sou muito rápida. Nada passa. É difícil passar, viu? A gente vê no Super Pop. É difícil passar. Difícil.